Wesley veio de Anápolis e ficou surpreso ao ver a loja com quem estava negociando fechada. Mas assim que leu o recado na porta informando que a empresa está passando por adequações e reestruturação administrativa, teve uma certeza. É golpe, é golpe. Nós caímos num golpe aqui. O açougueiro pagou no Pix o valor de 6.500 reais por um carro que ele viu em um aplicativo de compra e venda. Chegou a ir na loja física e receber um documento identificado como compromisso de compra e venda de veículo. Ele conta que a promessa é de que em 10 dias estaria com o carro na garagem. Vim aqui realmente na loja, assinei o contrato via link, ele me mandou, foi na segunda-feira de carnaval que eu vim aqui. Aí tirei o facial, fiz o Pix pelo CNPJ da empresa, via Ana certinho, aí realmente até agora no momento nada. Ele te pediu quantos dias para entregar esse carro? De 3 a 10 dias úteis. Venceu ontem 10 dias. E nada? E nada. Ele mostra no celular as inúmeras tentativas de ligações e mensagens feitas para a loja, mas nenhum retorno. A empresa, de nome Viana Veículos, funcionava na Avenida Independência, no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia. E em pouco tempo, teria conquistado pelas facilidades prometidas inúmeros clientes. Segundo comerciantes vizinhos, a loja de veículos funcionou aqui neste endereço por cerca de 6 meses. E há mais ou menos 15 dias, baixou as portas em definitivo. O caso está sendo investigado pelo primeiro distrito policial aqui de Aparecida de Goiânia, pelo delegado Igomar Caetano, que não quis gravar entrevista, mas disse que mais de 20 pessoas já procuraram a delegacia, informando serem possíveis vítimas de um golpe. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que o jornalismo da Record contou a história do Douglas. O soldador passou 3 mil reais no final de janeiro para a compra de um carro. O restante seria dividido em 48 vezes. Douglas precisou procurar a polícia. Vende-se na promissória, é de 3 a 10 dias para entregar o carro, mas já está indo para mais de 20. Nada, eles não atendem, não respondem. Nessa rede social, o perfil da Viana Veículos foi alterado no dia 25 de janeiro para a Giro Veículos. Nós estivemos no endereço que fica a pouco mais de um quilômetro, onde a antiga empresa funcionava. Uma mulher nos recebeu e explicou que a loja não tem nenhuma ligação com a Viana Veículos. A gente já foi na delegacia exatamente para esclarecer isso. Aqui não tem nada a ver com a Viana. Até a página do Facebook lá da Viana transformou em nome de Giro Veículos, né? Não, aqui não tem nada a ver. Aqui está aberta há quanto tempo? Aqui está aberta de outubro, novembro, dezembro, dezembro. Ah, já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Então vocês já foram fazer o BO lá? Já foi na delegacia, explicou, o dono foi lá. Tem um outro funcionário nosso acabando de lá também, porque aqui não tem nada a ver. Tem algum vendedor daqui que trabalhava lá na Viana? Saiu de lá, mas antes de fechar. Ah, entendi. E aí meio que o pessoal está tentando comparar com lá e aqui. O Wesley agora vai procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência. E se diz revoltado com a situação. É triste, porque a gente trabalha, soa e realmente esse carro nem era para mim, era para o meu sogro. Entendeu? Aí realmente agora não estar sem dinheiro, sem carro, é difícil.